Dois edifícios contíguos sofreram obras de reabilitação para acomodar o Cé Catedral Hotel Porto Tapestry Collection by Hilton de 4 estrelas. Detido pela American Properties, este edificado estava muito degradado quando foi adquirido. A sua reabilitação esteve a cargo do ateliê NN Arquitetura e Planeamento. Os interiores são da autoria do ateliê Nano Design. Inserido no Centro Histórico da Invicta, este é um espaço que conta uma história de forma irreverente e descontraída. Fomos um bocadinho à história original e ao conceito geral de tripeiro, que é que os portugueses são chamados de tripeiros. Advém do famoso prato das tripas à moda do Porto. É reflexo de uma viagem na altura da época dos descobrimentos. Os marinheiros saíram do Porto para a conquista de Ceuta. O povo portugueses ofereceu tudo aquilo que eram a parte das carnes boas para alimentarem os marinheiros durante essa viagem. E ficaram apenas com aquilo que eram os interstícios dos animais. Eles tinham que alimentar uma população. Foram desenvolvidos alguns pratos através dessas partes dos animais, nomeadamente as tripas à moda do Porto. Desenvolvemos um conceito para um projeto que desde o início tinha um conceito maior como sendo algo jovem, descontraído, cool, quase que provocador de alguma forma. E que oferecesse não só uma experiência aos hóspedes do hotel, mas também que convivesse com a cidade, com aquilo que é o Porto. E trouxemos esta história tão portuguesa e tão portugense. Assim sendo, fomos buscar algumas referências aos animais. A própria viagem agora refletida num tuc-tuc que está representado na zona da entrada do restaurante. Que faz esta ligação, então, com aquilo que é a viagem. Convidámos a Arashida para se juntar a nós, conceder aqui um caráter mais artístico ao projeto. E assim sendo, a Arashida desenhou um mural, bem como um painel que passou a ser a porta de correr da entrada às casas de banho sociais que dão apoio ao restaurante. A Arashida chamou a esta intervenção o regresso. Que é um bocadinho aquilo que se expecta numa viagem, numa conquista, é o regressar a casa. É tão bom regressar a casa e era isso que nós queríamos, precisamente, também com este projeto. Era que o hóspede se sentisse em casa, fosse e regressasse novamente para aquilo que é a sua casa no Porto. Neons com expressões e elementos alusivos a viagens e ao regresso a casa, marcam a história que aqui se quer contar. Ao mesmo tempo, este é um espaço informal, jovem e por vezes um pouco provocatório, tanto nos tons como nas texturas e peças expostas. Biblioteca, restaurante com um WC, com um mural, esplanada, zona de jogos e recepção, são algumas das suas áreas comuns. Os corredores, com padrões fortes, elevam aos 77 quartos, alguns com vista para a Sé Catedral, outros com pequenos terraços. Os quartos contrastam com a exuberância da parte social, apelando ao descanso depois da viagem. Nós estamos aqui mesmo de frente à Sé Catedral do Porto, um dos lugares mais icónicos da cidade, e que permite também aos nossos hóspedes, muito rápido, muito fácil, de uma forma muito prática e ágil, circularem pela cidade e nos seus pontos turísticos mais atrativos. Muito rapidamente estamos no tabuleiro de cima da Pontão Luís, também estamos no início da Rua das Flores, e rapidamente chega também à Ribeira. A ideia do hotel foi ser sempre um hotel cidadino, muito prático. Também é muito importante estar associado a uma marca como a Hilda, que, para além do valor e do know-how que introduz ao projeto, nos permite atingir outros mercados que estão com grande vigor em termos turísticos, como é o mercado norte-americano. Naturalmente a Hilton sugere e recomenda certos padrões de qualidade. Estamos crentes que o produto final é excelente, quer pela irreverência que nós já tínhamos no projeto, quer pela qualidade que a Hilton incorpora nos seus projetos. Criativo e acolhedor, este hotel recuperou mais uma parte antiga da Invicta.